No meio de uma de suas lives, depois de perder uma partida de Smash Bros, o streamer Low Tier God desabafa e acaba pedindo para que um de seus telespectadores se matasse. Dale Emanuel Wilson nasceu no estado de Califórnia. Aos 7 anos de idade, ele jogaria Street Fighter 2 no Super Nintendo. E desde então, teria um amor por jogos de luta. Porém, a infância de Dale não foi nada fácil. Ele diz ter sofrido bullying na escola e teria sido a b**** de uma menina de 7 anos. Ainda jovem, Dale iria conseguir um histórico criminal, depois de levar a culpa por um crime que a sua namorada cometeu. Ele, então, iria adquirir um bachaleirado em administração e um grau de associado em fitness. Porém, ele não seguiria uma carreira em nenhuma dessas duas áreas. Mas sim, buscaria se tornar um ator de cinema. Por volta dos anos 2010, Dale criaria o seu primeiro canal no YouTube. Que era focado em vídeos dele fazendo impressões de atuação com a esperança de que algum diretor fosse ver aqueles vídeos e chamar ele para fazer algum papel. Mas logo, ele mudaria o seu conteúdo para fazer vídeos xingando outros youtubers mais famosos. Assim, ele ganharia várias visualizações, mas ao mesmo tempo ganharia bastante ódio dos fãs daqueles criadores. Logo depois, ele iria criar um outro canal no YouTube chamado Low-Tier God, onde postava vídeos dele jogando Street Fighter 4. Porém, as suas gameplays ganhariam muita notoriedade, por causa da personalidade volátil de Dale. E por causa que ele frequentemente teria momentos de raiva explosiva nesses vídeos. E aí A This game is so fucking built for scrubs shit all you fagots, get on your knees and suck my big ass dick and pull it to the side and start sucking my balls, bitch do you understand what the fuck I'm talking about? e ele também iria mandar várias mensagens de ódio contra os seus oponentes na Xbox Live algo que era contra os termos de comunidade da Xbox Live então ele teria sua conta banida e naquela época, se você tinha sua conta do Xbox Live banida o seu console inteiro era banido então você era forçado a ter que comprar outro Xbox só pra poder continuar jogando multiplayer e isso aconteceu 3 vezes com o Low Tier God tendo que comprar 3 Xbox 360 diferentes e mesmo assim ele não parava de fazer a mesma coisa e tem que gastar mais dinheiro um dia, Low Tier God iria enfrentar um jogador profissional de Marvel vs Capcom 3 chamado Viscante nesse set entre os dois Viscante ganharia de 20 a 6 e iria postar no Twitter o resultado dessa batalha com Low Tier God e LTG iria ficar puto e xingar o Viscante por ser uma fraude e que não era um set de verdade ou então ele só tava jogando não sei se importar muito Dale então iria fazer um vídeo em seu canal chamado Por Que Gamers São Solteiros onde ele mostra uma foto do Viscante como um exemplo de gamer que não toma banho e é virgem os dois continuam trocando farpas no Twitter e então elaboram um x1 ao vivo para decidir quem era o melhor jogador de uma vez por todas como tantas vezes você teve intenções de apenas jogar um jogo por uma hora para olhar para 3 ou 4 horas passam e você esquece de fazer o que mais você esquece de soar, você esquece de comer você esquece de tomar uma pique e se mantém com esses hábitos continuamente vai ter você se parecendo como esse cara então eu acho que o que todo mundo viu foi um vídeo de alguém dizendo que há uma razão por que os jogadores são solteiros e uma foto de alguém foi mostrada logo da bat como você se sente com sua face como você é o promo do vídeo ele vai mais 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 ele já foi me desrespecating por um tempo eu já beati ele eu beati ele 20-6 eu não sei porque estamos fazendo esse jogo excepto por que ele continua usando meu nome e então ele continua me dando eu quero dizer, se você vai falar de nada então não dê se você vai falar então vai se você vai falar se você vai falar de uma pique se você vai falar de uma pique que é uma pique que é o que eu estou falando falando pique Come here, bitch! Oh! 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 Ok, ok, ok! Oh! Look at this! Come here! Come here! Come here! You know me as low-tier God! What was that? That's how I know you as! First off, I played this has-been online with his dad jeans. Played them online. We did a... He played my two-week-old Rolento. The original score was 5-3. And then he wanted to keep playing. It was a set, an original set is 5. First to 5, right? That's what sets are, correct? He wanted to keep playing, I said, fuck it, you know what I'm gonna keep playing this dude, Blanca. Ok, the final score, 20-6, but it was a troll session. Original score, 5-3. So I went on Twitter, called this guy out, called him a has-been, called him a rape face, Charles Manson, anything you could think of. This dude looks like a fucking zombie out of the walking head. Then he comes here dressed like he got his outfit out of fucking Target. Yeah, it's not looking good right now. This is it. This is it, ladies and gentlemen. I mean, we're calling it. Oh my God. I just made five bucks from Watson. I can't believe that it is. Ladies and gentlemen, this is it. He's gonna Ultra 2 and land. Just Ultra 2. Oh, he doesn't have Ultra. I'm sorry. You're getting too high. And that's it. And that's it. And Jay is popping off. He is popping off right now. He is popping off. The shirt's tucked in. No handshakes. The shirt's tucked in. Here is your winner. Give it up to San Diego's Biscuit. Look, look. I played like trash. But look, let me tell you why I got so mad at you. No, 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 no. This is real. This is real. This is real. Look, what I do in my spare time, I work two jobs. But what I do in my spare time, I volunteer with Father Joe. So what that is in San Diego, that's a homeless outreach. I help people get off of drugs. That's what I do in my spare time. So you saying that all I do is play video games? You saying that I'm on meth, that I do drugs? No, seriously. Fuck that. That's bullshit. That's what I do in my spare time. Look, I got one more thing to say. I got one more thing to say. So, there's gonna come a point when you forget about what happened. And you're gonna wanna come back at me. And you're gonna wanna wash the taste of my dick out of your mouth. So what I want you to do, what I want you to do is go back to the McDonald's that you work at. Ask your boss to give you some overtime. And then come back and play me for more money. Because this was kid stuff. And I'm done. No, that's it. I got nothing more to say to you. We're done. You and me, we're done. After losing from a Viscante, LTEG would be a revenge for several times. But always would be ignored. This clip of Viscante vs LTG would be a viralized in a way absurd. And even LTG odiated the fact of losing for Viscante, the viralization of this video would bring new viewers to their channel. And so he would start his career as streamer. As streams do LTEG seriam mais do mesmo. Ele jogando Street Fighter. Sendo derrotado. E daí xingando o oponente. E repete isso por uma hora. Em 2017, um youtuber brasileiro chamado Deep. Acaba fazendo uma live mostrando os vídeos de rage do LTEG para seus fãs. E pede para que eles deixassem comentários em português para o Dale que estava fazendo stream na época. Então, o Dale vê os comentários em português e diz que ama a cultura do Brasil e os brasileiros. Porém, ao mesmo tempo, chama a gente de macacos que vivem na selva e moram em tendas de barro. Mods ban anybody speaking português. Let's get these jungle fuckers out of here. This is an English stream motherfuckers. How the fuck you gonna be from Brazil in a computer in a hut talking shit? Get the fuck out of here man. I worry about how you getting your fruits and vegetables and shit. The fuck you coming to my shit for? Get the fuck out of here with that Brazilian bullshit. Brazilian Trolls? Why? I don't understand why man. I got love for Brazil but Brazilian Trolls? Like come on man, you guys are better than that. I thought Americans were stupid. I didn't know everybody else across the globe was too or everybody else on the globe was too. I don't want to be famous for the wrong reasons in Brazil, man. I love the culture in Brazil, everything. But Brazilian Trolls? That really disappoints me. Like... That really... That really disappoints me as a human being, as a person. That I would have Brazilian people that don't like me. Em uma de suas streams, Low Tier God enfrentaria um jogador profissional de Street Fighter chamado Broly Legs. Um homem que possui paralisia do pescoço para baixo e joga videogames com a sua boca. Depois de perder de lavada para o Broly Legs em uma stream, Dale chama o Broly de abominação e compara ele ao vilão Krang das Tartarugas Ninja. Oi, aqui é o Thomas da pós-edição. Eu só queria anunciar para vocês aqui que... Se vocês gostam dos meus vídeos, gostam do meu projeto e apreciam o trabalho que eu boto aqui no meu canal, vocês podem me ajudar lá no Padrim. Um site onde você pode fazer doações e ganhar recompensas simbólicas e ganhar acesso antecipados aos vídeos e... É isso. Se você não quiser doar, não tem problema, mas... Se você quiser me apoiar e apoiar o projeto do canal, eu agradeceria muito. Sério, muito obrigado. E... De volta com o vídeo. Em 2019, um youtuber chamado Joon The King faria um documentário detalhando a vida de Low Tier God. Porém, Dale iria abusar do sistema de strikes do YouTube para derrubar aquele vídeo e dar um strike no canal de Joon. O vídeo retornaria ao ar depois de uma apelação. Porém, Low Tier God não pararia por aí. E passaria a tentar derrubar praticamente todo o canal que fazia um vídeo sobre ele de forma negativa. Em uma stream na Twitch, Dale iria pedir para que seus seguidores denunciassem em massa outro streamer que ele não gostava. Porém, isso é contra os termos de comunidade da Twitch. Então, ele teria sua conta suspensa. E com isso, ele perde boa parte de sua renda e é forçado a voltar para o YouTube. Então, agora que nós chegamos na era atual, o que nós podemos esperar de Low Tier God? Bem, ele já falou várias vezes que odeia ser um streamer e que amaria ser um ator de cinema. Ele disse que só continuaria sendo streamer caso todos os diretores rejeitassem ele e as suas propostas. Isso foi 3 anos atrás, então foi exatamente isso que aconteceu. Tchau, tchau, tchau.